Tela preta ao iniciar o Windows, eu vou mostrar nesse vídeo como você pode resolver. Fala pessoal, aqui é o Marcel do Canabra Xutec e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um problema que é muito comum e que pode ter várias causas diferentes, que é a tela preta ao iniciar o Windows. Eu vou apresentar nesse vídeo as principais formas de resolver esse problema e também trazer um caso prático que aconteceu comigo recentemente e que eu consegui resolver de forma muito simples. Mas antes, já carregue o dedo no like, que isso ajuda bastante para divulgar esse vídeo. Se você é novo por aqui, já deixa a sua inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Agora vamos ao que interessa e bora para o vídeo. Você acabou de formatar o seu computador e precisa ativar o seu Windows ou pacote Office de forma segura? Eu apresento para vocês o site do CaseFan. Lá você encontra licenças OWEN originais da Microsoft para o Windows 10 e 11 e também para o pacote Office com várias versões diferentes. Para melhorar ainda mais o preço, utilizem o cupom de desconto BH50 para obter 50% de desconto na licença do Windows e BH62 para obter 62% de desconto no pacote Office. Para mais informações, confira os links na descrição. O seu computador está iniciando normalmente, você inclusive consegue acessar a sua BIOS, mas quando vai iniciar o Windows, a tela fica totalmente preta e não responde a mais nenhum comando. Então, este problema pode ser resolvido de uma forma paliativa inicialmente. que seria você conseguir acessar o seu sistema para você conseguir investigar mais a fundo qual seria o real problema que está deixando a tela preta do seu Windows. Geralmente, isso daí é relacionado ao seu hardware de placa de vídeo, né? Tanto a placa de vídeo off-board, on-board. Pode ser um problema de software relacionado ao driver ou a BIOS da sua placa de vídeo ou também pode ser um problema físico. Mas, para você conseguir analisar com mais detalhes, eu vou mostrar como que você vai acessar o seu computador em modo de segurança para você poder investigar a causa deste problema. Para você iniciar o modo de segurança, nesses casos você vai precisar reiniciar o seu computador três vezes até ele entrar no modo de reparo. Quando ele entrar no modo de reparo, você vai conseguir acessar as opções avançadas de inicialização. Quando você selecionar essa opção, você vai reiniciar o computador novamente e você vai selecionar a opção 5, que é o modo de segurança com rede. Você iniciando o seu computador novamente pelo modo de segurança, você vai conseguir agora desabilitar o driver de vídeo da sua placa de vídeo. Então, isso daí é uma solução para você conseguir iniciar o seu Windows e 90% das vezes você vai conseguir fazendo essa pequena desativação do driver. Então, você vai em gerenciador de dispositivos, você vai em adaptador de vídeo, lá você vai selecionar a sua placa de vídeo, logicamente, e você vai entrar em propriedades. E na parte de drivers, você vai em atualizar driver. Então, você vai substituir o seu driver atual pelo adaptador de vídeo básico da Microsoft. Feito essa substituição, você reinicia novamente sua máquina e você vai conseguir iniciar o seu Windows normalmente. É claro que quando você desabilita o driver da sua placa de vídeo, você não vai conseguir utilizar opções avançadas dela, inclusive jogos. Você não vai conseguir jogar sem um drive adequado para a sua placa de vídeo e rodar programas mais pesados. Você vai conseguir fazer as funções básicas, que é navegar a internet, mexer em arquivos, isso daí você vai conseguir normalmente. Uma possível solução para esse problema é você atualizar a BIOS da sua placa de vídeo. Mas isso daí deve ser feito de forma muito cuidadosa. Inclusive, quando você fizer essa atualização, você tem que salvar a BIOS antiga da sua placa de vídeo para você não ter problemas de corromper a instalação ou instalar uma BIOS incompatível e você não conseguir mais utilizar a placa de vídeo. Tem algumas placas de vídeo que realmente precisa dessa atualização da BIOS e você consegue resolver este problema de tela preta. Eu já vi em alguns fóruns, algumas pessoas relatando que conseguiram resolver dessa forma. No meu caso, eu não precisei fazer nenhuma atualização da BIOS. Foi algo até mais simples. Então, eu recomendo que vocês primeiro chequem as conexões da sua placa de vídeo. No caso da minha, é uma conexão HDMI. Então, vocês troquem o cabo HDMI se vocês tiverem outro disponível ou vocês invertam as posições do cabo HDMI. Então, o cabo HDMI pode trazer problemas de conexão que deixem a tela preta do Windows. Inclusive, quando eu inverti as conexões, voltou normalmente a funcionar e eu consegui instalar o driver, o driver atual da minha placa de vídeo. Tá bom? Então, para mim, foi uma coisa bem simples. Eu tinha utilizado o meu monitor em outro computador e quando eu fui recolocar os cabos HDMI, eu acabei invertendo as posições do cabo e com isso deu esse problema de tela preta. mas eu até então não sabia que esse seria o problema e também pesquisando em fóruns, eu vi que isso poderia solucionar você inverter os cabos HDMI. Se nenhuma dessas soluções resolveu, uma última solução seria você investigar se a placa de vídeo não está com nenhum defeito físico, um defeito em algum componente dela. geralmente a placa de vídeo ela tem aquele problema de superaquecer e às vezes tem aquela solda fria tanto no chipset quanto nas memórias e isso daí pode ocasionar esses problemas de tela preta também. Então, se nenhuma dessas soluções que eu apresentei aqui resolver, você deve investigar também se a placa de vídeo ela não está com defeito. mas nesse caso você teria que levar para uma assistência técnica para eles analisarem a placa de vídeo e antes de fazer isso se você tiver uma placa de vídeo para testar eu recomendo que vocês coloquem essa outra placa de vídeo uma placa de vídeo emprestada para vocês conseguirem isolar o problema e ver que realmente não é o cabo HDMI que o problema é na placa de vídeo que você pode até conseguir fazer o reparo se for algo mais simples. Bom, então como podemos perceber essa questão da tela preta ela é algo um pouco complexo a gente consegue resolver de forma paliativa com a instalação do drive o adaptador básico da Microsoft mas para você conseguir resolver realmente esse problema você vai precisar investigar se o problema ele é um problema de software um problema da BIOS um problema de conexão ou um problema físico na placa de vídeo. Então espero que essas informações tenha ajudado você de alguma forma comentem aqui embaixo se você já enfrentou um problema desse tipo e como que você conseguiu resolver que isso ajuda muito para a gente enriquecer as informações desse vídeo e também compartilhe esse vídeo com amigos para quem está passando por um problema parecido e também para quem gosta de conteúdo tecnológico e de informática. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito já se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. não deixe de avaliar esse vídeo deixe o seu like que isso ajuda bastante para entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri